Fala galera da Joinville Games, aqui é quem fala hoje em outro vídeo pra trazer pra vocês a gameplay do The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, é isso aí, o novo jogo, a sequência de Zelda Breath of the Wild, aí o jogo do Nintendo Switch aí que foi incrível, é o jogo do ano, todo mundo até hoje fala, é um jogo bom pra cacete, e cara, esse pequeno gameplay, é um gameplay aí de uns 13 minutos, 10 minutos por aí, 10 a 13 minutos, traz mecânicas novas que serão introduzidas no jogo, eu vou te contar, as mecânicas são extremamente simples, são mecânicas extremamente úteis e mecânicas que vão fazer com que esse jogo seja incrível, é isso mesmo que você está ouvindo, por quê? Por que o primeiro Zelda, o Breath of the Wild, foi tão bom, foi tão elogiado, foi tão revolucionário, eu diria, no seu estilo de gameplay? Por que ele pegou um jogo de mundo aberto, e o que ele fez? Ao invés de ele fazer igual a gente tem na maioria dos jogos de mundo aberto, que é botar ali várias missões diferentes pra você fazer, e vários personagens pra você interagir, e não sei o que lá, e sabe? Tipo, encher esse mundo de espaço vazio e de, sei lá, boneco, sabe? Que tá ali, e assim, não tem muita coisa pra você fazer, além de derrote 5 inimigos aqui, derrote 5 inimigos ali, derrote 5 inimigos, sabe? Ele não fez só isso, ele pegou essa mesma estrutura, é um mundo aberto, cheio de coisa, é um mundo um pouco menor do que a gente tá acostumado, Só que o que ele fez? Ele fez com que todos os lugares desse mundo sejam oportunidades pra você utilizar as mecânicas do jogo e fazer combinações com ela Então, as mecânicas do jogo são tão simples, mas elas se interligam, então você pode utilizar elas de várias maneiras pra interagir com a maior parte do cenário O cenário em si, os mapas em si, os inimigos em si, as armas em si, todos eles são interagíveis, não sei se é essa palavra, interativos, e eles também fazem parte dessa combinação Você pode combinar todos eles, um com o outro, então a gente tem aí as novas mecânicas, que são uma mecânica de você meio que voltar um objeto no tempo Você vai poder fazer isso com vários objetos, você vai ter uma mecânica que você vai poder juntar coisas Então, por exemplo, você vai ter um pedaço de pau lá, comprido, e você vai ter uma espada Você vai poder usar uma mecânica que você vai combinar esses dois itens e você vai criar um item novo a partir disso, cara Então, o número de combinações vai ser gigante, o número de variações vai ser gigante E o número de surpresas que você vai ter e o número de criatividade que você vai poder gerar através dessas mecânicas Vão ser, cara, assim, ó, números imbasbacantes E até no próprio vídeo eles falam que, assim, tem muitas coisas que eles nem pensaram que podem ser feitas Que provavelmente o público, né, os jogadores vão fazer e vão surpreender os próprios criadores do jogo, tá, galera? Então, isso é muito legal e isso, na minha opinião, assim, é o que faz os videogames serem incríveis Serem essa mídia tão diferente, né, galera? Que serem uma mídia interativa Esse é o principal ponto dos videogames, que difere ele dos filmes Que difere ele aí de música, que difere ele de livros, tal Porque eles são interativos A pessoa que está ali com o controle na mão, ela consegue modificar a experiência que está acontecendo dentro do jogo Você tá lendo um livro, o livro tá pronto ali Você pode, sei lá, pintar ali o negócio, tal, e criar outra coisa na sua cabeça, né? Mas você não pode modificar o livro literalmente, né? Mesma coisa do filme, mesma coisa da música Eles estão ali, né, não são artes inferiores, não é isso que eu tô querendo dizer Mas eu tô dizendo que o ponto do videogame, o que atrai a gente no videogame É essa interação e esse fator da gente poder modificar aquilo que tá dentro do game Óbvio que daí você vai falar Ah, mas eu não posso modificar a programação, não sei o que lá Não, você não pode, mas você pode criar coisas que não foram aí pensadas Por quem desenvolveu o jogo, tá, galera? Então, assim, isso é uma parte incrível E essas mecânicas e essa atenção que a galera aí que tá desenvolvendo o Tears of the Kingdom Dá nas mecânicas, mostra que é esse o pensamento que eles têm E é esse o pensamento que o jogo tem, cara Por isso que ele é tão incrível Porque ele vai ser um jogo, como a gente gosta de falar, né? É um jogo diferente pra cada um que jogar Por conta dessa gama tão grande aí De combinações e de variações Que eles vão poder dar pra gente fazer, né, galera? Então, assim, eu tô impressionado porque vai ser o mesmo mapa, basicamente Eles disseram que foram feitas mudanças no mapa, óbvio Mas vai ser basicamente o mesmo mapa Eles vão mudar ali a configuração de algumas coisas, né? Onde contar os inimigos Vai ter inimigos novos Vai ter prédios novos, não sei o que e tal Mas o mapa vai ser basicamente o mesmo Você vai poder também agora acessar algumas ilhas que estão voando no céu Então vai ter algumas coisas novas, com certeza, pra você explorar Mas a base do jogo vai ser a mesma O que vai mudar vão ser essas mecânicas que vão ser adicionadas As mecânicas que a gente já tinha no jogo anterior E aí você vai ter essa mudança Porque as mecânicas do jogo anterior vão combinar com as mecânicas que a gente tem agora Então tudo aquilo que a gente podia fazer no jogo anterior vai ainda estar lá Mas a gente vai ter como melhorar e adicionar mais coisas ainda pra serem feitas Com as mecânicas novas que foram adicionadas Então, cara, vai ser sensacional e vai ser aquele negócio O jogo vai ser, desde o começo, você vai estar ali capaz de criar coisas incríveis Você não vai poder ficar esperando Ah, vou ter que upar de nível e abrir tal habilidade pra não sei o que, não sei o que Não, desde o começo, desde que você pegasse as habilidades Que eu não sei, eles não falaram nada disso Mas eu chuto que será bem no começo Assim como foi no Breath of the Wild, né Você abre, depois que você termina o tutorial, basicamente Você tá já com todas as suas habilidades As que mais importam, né, pra você interagir com esse mundo Você ganha algumas habilidades especiais depois lá Pra enfrentar, por enfrentar as bestas, né No Breath of the Wild Creio que vai ser na mesma pegada aqui Mas as mecânicas mais essenciais As mecânicas que você vai utilizar pra interagir com o mundo De um jeito melhor Elas já vão estar ali pra você, cara E, olha, eu acho que vai ser sensacional Vai ser uma experiência de novo Que talvez seja, mais uma vez, o jogo do ano Sem sombra de dúvidas, cara Eu acho que é um forte concorrente aí já no começo E, assim, não consigo ver algum jogo que possa passar ele Pelo menos empolgação, né Talvez saia e tudo isso que eu tô falando aqui Caia por água abaixo E eles tenham errado completamente a mão Mas eu duvido muito É uma empresa que já tem, né Um histórico muito bom E o último jogo foi sensacional E esse parece estar cada vez mais sensacional, né, galera Então, é isso aí, galera, tá É maravilhoso Termine de assistir a gameplay Dê uma olhada aí nas coisas que você pode fazer Nesse jogaço aí E quando terminar o vídeo Eu volto aqui pra falar com vocês Beleza? Dê uma olhada aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL